Olá meus amigos do canal Pescarias e Tralhas, aqui quem fala é o Marcão e eu estou aqui hoje muito feliz para trazer uma notícia bacana para vocês o canal está aí se aproximando dos mil inscritos e para celebrar essa marca eu resolvi fazer uma série de vídeos com receitas e iscas mais populares da internet tenho certeza que todos irão curtir e por falar em curtir, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva a tua participação é muito importante para nós para o crescimento do canal e para a diversificação dos conteúdos aproveite também para acionar o sininho das notificações assim você fica inteirado de todas as novidades aqui do canal então vamos lá para a primeira receita de isca desta série de vídeos olha só pessoal, essa então é para mim uma das iscas mais fáceis de se preparar porque basta apenas a massa da tapioca vou colocar aqui uma quantidade suficiente para forrar o fundo da frigideira que é onde ela vai ser preparada vamos assentar direitinho aqui então como eu estava dizendo, ela é uma das iscas mais fáceis de serem preparadas basta o aquecimento, coloquei ali, levei ao fogo na hora que ela começar a emborrachar, criar aquela borracha aquela forma de emborrachada da tapioca é a hora que a gente vai retirar ela do fogo e começar a moldar as bolinhas aqui e aqui, um dos grandes segredos dessa massa é que você pode variar a seu critério o sabor de cada uma delas olha, já começou aqui a criar um emborrachamento aqui no fundo olha, para tomar consistência mesmo da tapioca e é esse o segredo para que o peixe não retire essa massa do anzol é o fato de ele estar emborrachado então como eu estava dizendo aqui, olha, o grande segredo é esse aqui, criou esse emborrachamento, você já pode desligar e você pode daí variar o sabor que você quer acrescentar ela você pode colocar aqui, se for uma pescaria para, por exemplo, pacu você pode variar com uma polpa de jaca, polpa de banana amassada polpa de banana, então atingiu essa consistência eu vou usar aqui, olha, um suco concentrado de maracujá coloco aqui, jogo por cima duas colheres duas rasas e aí eu já posso pegar ela com bastante cuidado, tá, porque ela vai estar quente e começar a moldar, a misturar aqui a massa com a essência que eu utilizei aqui para dar o sabor olha, veja que ela fica uma massa bem liguenta, bem colenta e esse é o segredo as colinhas, ela fica, olha só, percebem aqui, olha olha só, ela fica bem bem grudenta mesmo, não tem o que vá, dificilmente o peixe vai conseguir retirar isso aqui com facilidade do anzol então, aí é só indo fazendo as bolinhas no tamanho, na medida que você preferir se é para piapara, pode fazer uma bolinha um pouco menor se é para pacu, pode fazer um pouquinho maior aí fica até o critério a escolha do, da forma e o tamanho da bolinha que você vai fazer isso aqui é interessante, como ela é uma, uma, um preparo rápido, né você pode fazer ali no dia da pesca mesmo faz ali, está saindo para pescar cinco, dez minutos ali você consegue fazer uma boa quantidade de de isca para serem utilizadas na sua pesca relembrando aí, olha, a grande dica que eu, que eu vejo dessa, dessa do preparo dessa, dessa isca, está na possibilidade de você variar o sabor pode ser até, olha, queijo ralado, essência de, 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 de essência de maracujá, essência de suco de pêssego aí fica, fica realmente ao gosto do, do pescador vou revelar para vocês o segredo de uma essência que eu descobri fazendo aí algumas pesquisas utilizei nas minhas pescarias e teve um grande resultado um grande resultado mesmo eu não sei qual que é, qual é o segredo que existe em cima disso aqui se é o, 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 o odor adocicado dela qual é o segredo que os peixes são atraídos para, para a isca, tá e o, a essência que eu tenho usado, olha, é essa daqui, ó essência de baunilha, tá eu vou preparar aqui eu uso geralmente eu usei aqui duas medidas dessa, dessa tampa, da tampinha dela misturei ali na massa o preparo é o mesmo, olha, você, quando você joga aqui já sente o odor, né e o preparo é o mesmo das outras massas ela aqueceu, virou, ela emborrachou ali o fundo você vai e trabalha aqui a massa para fazer as bolinhas e deixar bem homogênea bem misturado mesmo tá aí então, pessoal, o segredo era esse, olha o que eu tinha que revelar para vocês a utilização da baunilha baunilha essência de baunilha que tá dando muito bom resultado eu já, já consegui ter bons resultados aqui na pesca, pescando piapara e pescando pacu como eu havia prometido, tá aí o segredo para vocês dessa essência que eu utilizo nas minhas pescas depois que você fizer a experiência não deixe de de colocar, postar seus comentários aqui e informar para nós o resultado eu tenho certeza que você vai obter bons resultados com essa utilização dessa dessa isca e se você gostou desta dica compartilha aí com seus amigos pescadores e deixa sua sugestão também de isca então é isso meus amigos eu espero que vocês tenham gostado se gostaram deixe aí o seu like curtam e compartilhe com os amigos um grande abraço e boa pescaria a todos